Salve galera, tamo na cena de novo. Mete o dedo aí, se inscreve no canal e bora trabalhar. Ô Gil, galera, mais um vídeo do nosso canal no YouTube e hoje vamos mostrar a situação dessa pista aqui, não é isso galego? Isso aí, ela está gasta. Está bem gasta já, né? Para quem não sabe a pista aqui, o retentor vai aqui em cima, né? Apoiado em cima. Isso aí, para segurar a graxa. Exatamente. E no caso com essas ranhuras aqui, que está aqui, está bem gasta, está vendo? Dar vazamento de graxa para o eixo por dentro. Como está dando aqui, né? E chegou até a estragar também o eixo, porque a graxa saiu toda e ficou rodando seco, né? Aí deve ter oxidado um pouco. Isso aí, como pegou aqui, deu trabalho para tirar esse rolamento daqui. Deu trabalho para tirar. Aí a gente está vendo o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Dar um talento aqui, limpar aqui. Essa pista vai ter que tirar ela, para botar uma nova. O problema da pista vai ser resolvido, que dá para tirar e colocar nova. Coloca o saco aqui, e ela sai. Para puxar ela. E o eixo tem que chamar o torneiro para preencher. É, tem uns caras bons aí que fazem no lugar mesmo. É. Eles enchem aí e dão um grau. Aqui vai ficar top, fica novo. Toda vez que for fazer manutenção aí, limpar a ponta do eixo, limpar a pista para ver. Tem até um vídeo de teste de trinca nosso aí, ó. É. Se a galera quiser, vou deixar na descrição para a galera ver também o teste de trinca. O teste de trinca tem que tirar a pista. A pista. E aqui rapaziada, ó. Por isso que dá vazamento. Está vendo? Está bem gasto. Então, sempre que for fazer revisão, também dá uma olhada na pista. Limpar, bem limpado. Isso aí. Se tiver ruim, já faz a troca. E fica top, né? Isso aí. Enricado dado. Bora trabalhar. Bora. 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 Tchau. 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 Tchau.